Fala pessoal, tudo bem? Victor da Expert Curso aqui e nesse vídeo eu quero mostrar como você pode utilizar a ferramenta de transferidor do SketchUp. Essa aqui é o transferidor, ele mede os ângulos e cria linhas de guia angular. É uma ferramenta muito simples, mas que em muitas situações pode ser muito importante e você precise dela para trabalhar com as suas modelagens e seus projetos no SketchUp. Então eu já deixo o curtir aqui em nosso vídeo, está para mais pessoas também receberem esse conteúdo e aprenderem a utilizar essa ferramenta da maneira correta. E se inscreva aqui em nosso canal da Expert Curso, de maneira 100% gratuito. Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, vamos lá! Primeiro de tudo e mais importante, esta ferramenta aqui, o transferidor, ele fica junto aqui com a dimensão, com a fita métrica, com os textos. E se o seu não estiver aqui nessa parte inicial, nisso aqui, você consegue até arrastar os comandos aqui de construção. Você pode vir aqui na guia de visualizar, barras de ferramentas. Aqui nas barras de ferramentas, tem aqui essa opção das ferramentas de construção. Se o seu estiver desabilitado, repare que essas ferramentas vão sumir. Deixe aqui a construção habilitada, que você já vai ter aqui disponível esta ferramenta aqui, que é o transferidor. Uma outra maneira também de acessar o transferidor é vir aqui em ferramentas e você vai ter aqui todas as ferramentas do SketchUp. E aqui tem, descendo um pouco mais, aqui ó, transferidor. Também é uma maneira de acionar esta ferramenta, mas aí no caso, tanto faz. Mas vamos lá, para que serve esse transferidor? Estamos aqui com o SketchUp zerado, em conta dos eixos. A gerente do SketchUp, só vou clicar aqui e vou dar um delete, para a gente partir com essa nossa tela zerada. E vamos pegar a ferramenta linha? Eu vou pegar a ferramenta linha, vou criar uma linha aqui aleatória, tá? Não precisa ter muita dimensão, vamos criar mais ou menos com uns quase dois, ó, perfeito. Barra de espaço, dei um clique fora. Criamos uma linha aqui no nosso eixo vermelho, ó, no nosso eixo X. Se eu clicar aqui, ó, ela fica em azul. Eu criei essa linha. Vamos supor que eu quero pegar essa minha linha e transferir a angulação dela. Não sei a quantos graus, talvez 45. Como é que a gente transfere esse ângulo? Com o transferidor. Eu clico aqui no transferidor. Primeiro clique no meu eixo, ó. Repare que se eu estou no meu eixo azul, no caso eu vou conseguir rotacionar ela. Tem que ver qual que é o eixo que eu quero, tá? Com as setas do meu teclado eu consigo mudar ou movimentando o mouse. Ó, seta para a direita, mexer aqui no ângulo. Seta para a direita, seta para baixo, seta para a esquerda, a gente consegue ir mudando. E eu preciso ver em qual que é o plano, no caso, que eu quero travar. Se eu quero transferir, né, rotacionar para cá, não é nem rotacionar a palavra, né? É propriamente transferir. Eu tenho que travar nesse meu eixo verde, ó. Então eu vou clicar no caso em qualquer ponto. Tanto faz clicar mais para cá, mais para cá. Em qualquer ponto, tá? Vamos clicar aqui no começo. Cliquei no primeiro ponto, cliquei no primeiro segmento e aí no segundo eu consigo botar a angulação. Repare que a angulação aparece aqui embaixo de mim, ó. Quantos ângulos eu quero. Eu posso clicar ou eu posso digitar propriamente dar o Enter. Vamos supor que eu quero 45 graus. 45, aperto o Enter. Barra de espaço, dei um clique fora. Ó, então eu criei essa minha linha, eu transferi, na verdade eu nem criei a linha, eu transferi, né? Criei essa auxiliar com 45 graus. A gente vê que nesses eixos aqui tem 90, ficou bem na metade 45. Então você vê que a ferramenta é muito simples. Ó, vamos apagar essa aqui. Vamos pegar de novo, ó. Transferidor. Tô com essa mesma linha criada. Ó, como é que eu mudo aqui para travar no plano verde? Ó, seta para cima, seta para direita, seta para direita, seta para esquerda, tá? Manipula a seta do seu teclado que você já vai chegar no plano que você quer. E aí aqui eu posso clicar em qualquer ponto. Ao invés de clicar no encontro, vamos clicar mais para cá, ó, nesse ponto aqui, ó, tá? Travei aqui. Primeiro clique vai ser nesse sentido que eu quero. E o segundo clique nesse outro sentido. Repare que esse primeiro clique é importante só porque agora não vai pegar do começo onde eu quero, do começo da minha linha. Tá pegando desse meio. Mas vamos supor, eu quero colocar 25 graus. Ó, 25, aperto o Enter. Barra de espaço, dei um clique fora. Eu vou ter aqui com 25 graus. É claro que esse pedaço aqui, né, essa parte aqui da minha linha, não pegou porque eu travei o plano exatamente aqui. E é claro que eu posso fazer isso para os outros eixos também. Aqui, ó, vou pegar, vamos dar um delete aqui, ó. Vamos criar uma linha exatamente aqui, ó. Primeiro clique, então criei uma linha no meu eixo verde. Vamos pegar aqui o transferidor. Em quem que eu preciso travar agora? Seta para direita, ó, perfeito. Eu preciso travar agora no eixo vermelho no caso, tá? Repare, o transferidor tem que ficar sempre no caso em pé aqui, melhor falando, né? No caso, de acordo com o eixo. Aí eu vou travar nesse ponto aqui, ó. Cliquei. Primeiro clique nesse sentido. Segundo clique, eu jogo para cima. Vamos supor que eu quero subir 15 graus. 15, aperto, entre, barra de espaço, ó, em relação a esta minha linha que eu acabei de criar, eu criei essa auxiliar, eu transferi essa angulação aqui a 15 graus. Eu posso fazer isso para qualquer um dos eixos aqui, qualquer sentido que eu estiver trabalhando. E talvez você esteja perguntando, né, Victor, para que eu vou utilizar isso, né, uma situação real e uma situação prática? Vamos para esse nosso outro arquivo aqui, ó, que nós temos. Esse aqui é um projeto, né, do nosso sobrado aqui que a gente desenvolve no nosso treinamento de SketchUp. Mas vamos focar aqui na parte do telhado, que nós temos duas águas, ó. Deixei essa água aqui já pronta, ó. A gente tem toda essa parte da criação, o madeiramento, tá? Só apagando para vocês conseguirem visualizar um pouquinho mais. E do outro lado, estava realmente plano aqui, no caso, né, essa nossa laje, totalmente plano. E a gente precisa criar aqui a parte da inclinação. E como que nós começamos essa inclinação? Só para você entender o uso do transferidor, nós começamos criando essa linha aqui com uma inclinação de 5%, tá? Então vamos lá, como é que eu faria essa linha? Eu preciso utilizar o transferidor, eu ia vir pegar o transferidor. Ó, vou travar nesse plano aqui, ó. Ó, o transferidor aqui, no caso, em pé. Cliquei nesse meu ponto, cliquei nesse meu primeiro, nessa minha primeira aresta aqui. Joguei o meu mouse para cima. Quanto que é a angulação? 5 Enter, né, ó. 5, aperto Enter. Barra de espaço. Eu criei, no caso, aqui, essa auxiliar. Eu posso pegar o comando da linha, né, ferramenta de linha. Primeiro clique, segundo clique. É claro que depois eu daria toda a sequência, né, ligando aqui os pontos, fazendo o caimento, depois colocando o madeiramento, né, a segunda modelagem aqui para colocar o material das telhas. Mas você entendeu a importância do transferidor? É uma ferramenta muito fácil e muito importante que, em muitas situações, tenho certeza que você pode precisar, tá? Não tem muito mais o que falar, ela é realmente tranquila de utilizar, basta você praticar para poder aplicar aí nos seus projetos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu vou estar deixando aqui na descrição também o link, caso você queira estudar mais conosco. Nós temos um curso completo de SketchUp que eu tenho certeza que vai te ajudar. É um curso totalmente prático, onde a gente parte desde o básico até o avançado. Conta com vários exercícios, material de apoio, certificado de conclusão para você colocar no seu currículo. Tem modelagens mais básicas de elementos, a gente mostra tudo o que você precisa saber de SketchUp, tira todas as dúvidas. Tem projeto na prática, planejados, né, esse projeto aqui que você está vendo e muito mais, ok? O link está aqui na descrição, confere todo o conteúdo que vai ser um prazer ter você estudando conosco. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!